O Vento a Soprar O Vento a Soprar Jesus Este é o Vento da Libertação Este é o Vento da Libertação Este é o Vento da Libertação Está a varir O Vento está a varir Toda a aflição O Vento está a Soprar Toda a enfermidade O Vento está a Soprar Todos os demônios O Vento está a varir Todo o Coronavírus O Vento está a limpar Toda a crise econômica O Vento está a varir Em nome de Jesus Que este Vento entre na sua casa Que este Vento impentuoso Do Espírito de Deus Entre na sua casa Entre na sua casa Oh meu Deus Diga em nome de Jesus Vento impentuoso Do fogo do Espírito de Deus Entre na minha casa Entre na minha casa Barra todo o mal Entre no meu casamento Entre no meu marido Barra todo o mal Entre na minha família Barra todo o demônio Barra toda a pobreza Entre na minha conta bancária Barra toda a frisão financeira Entre no meu serviço Barra todo o demônio Barra toda a feitiçaria Barra todo o curanderismo Barra todo o Espírito de Xará Em nome de Jesus Oh meu Deus Jesus